Música Feminíssima, beleza e saúde entrando no ar Hoje eu e o Gilson temos uma super convidada Gilson todo final de programa Eu sempre digo, eu quero fazer meus agradecimentos A Jo, que é micropigmentadora Gente, a Jo está aqui Ela já veio várias vezes no programa Quem nunca assistiu ou está assistindo o Feminíssima pela primeira vez Melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul É exatamente o Rio Grande do Sul Quem faz sobrancelha com ela, não larga mais Quando a gente fala em micropigmentação É aquela sobrancelha super natural, não é Jo? Muito entrando no bar, entrou na piscina, saiu igual Muito natural, com uma durabilidade boa Então a gente faz de uma maneira que fique suave A cor, inclusive, é algo que as pessoas me questionam muito Como vai ficar a cor Se vai ficar muito marcada no começo Se vai sangrar, se vai criar casca Então nada, nada disso comigo você vai ter Gente, pra vocês terem uma ideia Assim, ó, eu retoquei a minha Fazia um ano, eu acho que eu tinha feito Não, é Jo? É, acho Eu nem tinha feito muitos retoques Eu retoquei a minha No final da semana passada Nós estamos gravando hoje É terça-feira E ela não tem marca nenhuma Não tem marca e ela ainda está em processo Da cor estabilizar, né? Tem a questão dos 15 dias Então é bem interessante Porque tu não passa por aquele sufoco, né, Carla? Eu lembro Tinha compromisso, inclusive É, tinha compromisso e fui direto Não fica com aquele aspecto, né? E uma coisa interessante Que eu acho que com certeza Tu vivencia bastante isso Às vezes, quando chega pela primeira vez Às vezes com um pouco de receio Sim Ah, eu não quero Porque embora a sobrancelha Está super em alta hoje em dia Mas as pessoas às vezes têm aquele receio De aquela sobrancelha definitiva De antigamente, né? Que ficava aquela coisa azulata E a pessoa fica com medo Até teve um dia que tu estavas aqui fazendo cabelo E eu te apresentei pra uma senhora, te lembro? Que ela falou que tinha um certo receio De fazer e ficar aquela coisa assim Muito, meio agressiva demais, né? E justamente o trabalho que ela faz É o que não acontece E você falou com a senhora Que a loira de Santa Catarina Que veio pro casamento Foi lá fazer Ela ouviu que foi lá fazer E a Jo está aqui hoje Porque a Jo trabalha em parceria Com profissionais Dessa área da beleza, não é, Jo? Porque eles acabam indicando A sobrancelha, ela é fundamental, não é, Gilson? Tu como visagista? Muito É fundamental É o nosso olhar Aquilo ali é a estrutura do nosso rosto, né? E é um complemento, né? E é muito importante E ela levanta o olhar Ela abre o olhar Ela funciona quase como um gotoques Sim, porque é uma sobrancelha mal feita Carro Carro que qualquer trabalho de visagista Porque tudo envolve As pessoas têm me ligado muito Perguntando se eu faço o design de sobrancelha Porque a gente comenta tanto micro, micro, micro Mas, gente, o design também Eu faço muito A agenda sempre cheia Tudo que envolve sobrancelha é o títico, né? Tudo que envolve sobrancelha A rena, a pigmentaçãozinha ali do fio Que já tá branquinho Que tá muito loiro Que tá apagado Não significa que você tenha que fazer a micropigmentação Outro detalhe É se por acaso Você tem receio que fica escuro A Josi aqui faz uma cor bem suavezinha Pra te acostumar E você volta 15 dias E eu pigmento de novo Porque a gente tem que entender O medo da pessoa, sabe? E a pessoa tem receio Então você não pode fazer o que eu quero Tem que fazer o que vai deixar ela satisfeita Mesmo que temporariamente Aí ela vem cheia de confiança E aí ela volta E agora tu pode fazer a cor que tu disse Porque meu marido gostou Meu filho gostou Minha cunhada vai vir fazer Então é isso aí Que o profissional em todas as áreas Tem que entender Não é o que ele quer É o que vai fazer com que o cliente fique satisfeito Justamente era isso que eu ia falar Como tu falou Que era a questão da cor Às vezes eu vejo casos assim Na cliente, no cabelo, por exemplo A cliente é morena Quer fazer umas luzes E tem medo de Não quero ficar loura Não, não vai ficar loura Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer algo bem sutil Só dando um tom sobre tom Com o teu cabelo Conforme tu vai te acostumando Aí passa um pouco de coisa E você vai ter a loira Não passa O que que acontece Em especial Com as minhas clientes Eu não me baseio Gente, muito pelo tom do cabelo Porque as pessoas podem ficar ruivas Podem ficar morenas Podem ficar com uma mecha azul Uma mecha rosa Então o que que acontece Eu acabo usando um pigmento Que confunde ali Com o tom do fiozinho do pelo da sobrancelha E o tom da sua pele Então independente da cor Agora vai passar uma foto Olha essa foto que tá aparecendo Por exemplo Todas essas meninas que fizeram Eu fiz de acordo com o tom da pele Então aqui você vê que tem loira Que tem morena Mas no geral O rosto tá harmonioso Não, e eu adoro dar assim ó O meu depoimento Eu passei por muitas micro pigmentadoras Nenhuma Durou na minha pele Pouquíssimos dias Não eram nem meses Saia a casquinha Saia tudo junto E a única pessoa que eu acertei mesmo Foi a Jo É por isso que ela está aqui E a gente quer avisar Que vem muita novidade esse ano Porque as pessoas te pedem curso Até a gente E vão ter alguns cursos Com vagas limitadas E a gente vai anunciar aqui no programa Então hoje é só assim ó Pra vocês querem com as anteninhas ligadas Jo Ação, muito obrigada Tu sabe que eu amo Admiro, adoro o teu trabalho Quem quiser ir lá conversar com a Jo O telefone está aqui no GC Os contatos estão todos aqui Ou se você perdeu Liga pra nossa produção Que a gente passa E agora vamos começar o programa Vamos trabalhar né Já começamos com os 10 Então Feminismo, a beleza e saúde Muita coisa vindo por aí E agora nós falamos direto aqui Da sala dos milagres Aqui é onde os milagres acontecem Não é, Adeli? É Aqui a gente faz De tudo Para as mulheres ficarem mais lindas Aumentarem a autoestima Isso é barbara Isso é demais né Isso dá um prazer muito grande pra gente E hoje a gente vai falar de cílios Porque a Diandra disse que tem os cílios retinhos Não é, Diandra? Sim, bem pra baixo É Encontramos uma coisa na Diandra Um defeito só nela Não dá nem pra chamar de defeito Não dá nem pra chamar de defeito Não dá nem pra chamar de defeito Porque ela tem os cílios enormes nela Sim Encorpados Preto Só que são mais retinhos E hoje a gente sabia que ia achar alguma coisa Dani E como solucionaram Que isso hoje É só um permanente de cílios É só um permanente de cílios Com uns bobs novos que eu tenho Que são de silicone Deixa eu pegar eles aqui E são esses aqui Tem vários tamanhos O cílio dela é bem grande E daí a gente Procurou curvar De uma forma que ficasse Bem levantado Mas natural Mais aberto E que ela não precise fazer uso do Cruvex Que prejudica ele Vai o Cruvex Vai mastigando os cílios Em lugares diferentes Então às vezes ele vai ficando todo irregular Claro E muitas vezes quebra Então o ideal É fazer o permanente de cílios O permanente tem uma durabilidade De um mês e meio a dois meses No caso dela Nós pintamos também Porque toda a química Dá uma desbotadinha no pelo Nos cílios Claro E nós pintamos também Que dispensa ter uso do rímel É, pra quem não gosta O rímel dá um pouco mais Mais de volume Não, mas no dia a dia No dia a dia Não, é perfeito pra praia Tu já tinha feito, Tia Andra? Eu já tinha feito Há muito tempo Só que não foram com esses bobs E o que aconteceu Meus cílios ficaram muito curvados Vocês pareceram menores Sim, daí fica aquela coisa enroladinha Exatamente Faz um loop e acaba E não fica natural Não fica natural Daí a pessoa fica com os cílios mais curtos E acaba assim Sujando pra usar o rímel Não fica muito prático Sabe, Carmen? E também Assim ficou o aspecto extremamente natural Super natural Super natural O cílio dela é assim É, parece que é assim Não parece que foi feito nada Nenhum procedimento E a tintura de cílios Dura em torno de 30 dias Daí se a pessoa quer Tem que refazer com um pouco mais de frequência E os cílios em torno de 2 meses Maravilhoso E é em vida normal Não precisa ter nenhum outro cuidado Se a pessoa tem o cílio longo e reto É o ideal É perfeito pra isso Já acordar com o cílio Viradinho E ainda pintado Não tem coisa melhor É um charme, né? É um charme Já acorda pronta Já acorda pronta Eu disse, é uma facilidade, né? Claro É, nessa sala aqui da Dani A gente descobre cada coisa, gente Que vocês não tem noção Porque tem solução pra tudo, não é, Dani? Pra tudo, pra tudo É verdade Tudo dá-se um jeito E dá pra realçar E melhorar a beleza das mulheres É isso aí, ó Permanente de cílios já Mas com silicone Aqui na Dani Pra ficar com o aspecto natural Isso aí Obrigada por hoje, Luiz Eu agradeço Obrigada, Diandra Oi, sou a rua aqui da estética Gilson Colares Pra quem não sabe Eu sou depiladora E sou manicure E a minha dica de hoje É com relação aos pés Muitos clientes chegam aqui E vão ficar 20 dias na praia E pedem pra que a gente tire bastante a cutícula Porque tem que durar Só que tem um detalhe, gente Muitas vezes a gente tira muito a cutícula A região em volta da unha Fica totalmente sem proteção A gente vai pra beira da praia A gente vai pra beira da praia É xixi de cachorro É lixo Porque ninguém respeita na beira da praia Então tá correndo o risco de fazer um fungo Até uma outra doença que vai incomodar Então assim, ó Procure quando for na pedicura Tirar o mínimo possível de cutícula Pra o pé, o dedo ter essa proteção Certo? Essa é a minha dica de hoje Hoje o programa fica por aqui Eu quero fazer meus agradecimentos Hoje pessoalmente ao Gilson A minha equipe dele, linda A jovem, a micropigmentadora Que eu amo de fadão Mas especialista em sobrancelha, na verdade Gente, assim, ó Entre em contato Sem compromisso Eu faço o desenho da sobrancelha Eu imito a cor que vai ficar Sem compromisso E você só faz se gostar Pode ligar que eu vou estar esperando você Liga, hein? Porque a sobrancelha muda a vida da gente Quero agradecer também o Magic Tank Eu faço aqui O Dr. Carlos Quilin Onde eu faço procedimentos com o Botox O Dr. Tadeu Martins e a Siloids Semana que vem a gente volta Até lá